Eu tinha uma rama, foi bonita e baixinha Me deixou só por ti, eu não tinha nada Eu tinha mais de tudo, e tudo é meu coração Mas ela achou o erro, coração é boca do meu E vazou outro marido, e tirou, mas é o quê? Agora sou churrué, deixa só esse maje DJ Zinove, teu new beat ayuê Essa dama quero que, balanço se eu faço o quê? Uh, 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 agora eu faço o quê? Uh, 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 palanço se eu faço o quê? Mesmo corneando eu só quero minha donzela Minha baby mama, minha cinderela A Zinobia não se mete, meu problema é com ela Eu aceito o seu segundo, dá-te a vida, ouviste, baby? Se você me deixa, juro, eu vou ficar bem crazy Me diz só se faço o quê? Porque o coração tá me duvendo, baby Já não sei se ficou baso, dama, me deixas confuso Sou fã desse party, me prendo, sou teu recluso Corpo não se pende porque falta um parafuso Da forma que gingas, tipo aquelas do mago lusco Vem cá, dá-me a bala como tu não haca As de Catumbela que reclamam, digam haca Dama que causa estrago, juro, tu a procura maca Deixas tudo afiado, esse boia que te faca DJ Zinobia, teu no beat, I.U.A Essa dama, quero o quê? Bala só, se eu não faço o quê? Uh, 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 uh Transcrição e Legendas Pedro Negri